Quero, Duval, para complementar uma proposta, além dos encaminhamentos que você já propôs, no Ministério Público, as notas da Cigar, eu estive lá de segunda-feira, a pedido da Mônica, aliás, cumprimentar a Mônica, que é sempre uma guerreira também, na defesa da saúde pública, dos direitos humanos, e agora na defesa também dos animais da Mônica. Está com um trabalho também bonito nesse campo. A Mônica é sempre uma guerreira e está sempre fazendo a defesa dos que precisam mais. Nós já nos conhecemos também há muito tempo nessa luta dos sindicatos, e ela está sempre à frente desses ideais. E fui lá conhecer o CEPAI, além dos relatos aqui, teve outros também que me impressionaram, além dos que já foram colocados aqui. Tem uma mãe que estava lá com dois filhos, duas crianças, são hiperativas, e ela pede para que ela não tenha que levar os dois filhos no mesmo dia, lá no CEPAI, porque os filhos são hiperativos, então é difícil você tomar conta dos dois ao mesmo tempo. Então ela quer ir duas vezes, nada, não consegue dentro da direção. Eles dizem que não, que tem que ser assim, e enfim não atendem, não atendem a reivindicação nenhuma. Eu tentei, Duval, uma reunião com o Foguinho, que é o diretor da FEMIG. A pedido da Mônica, eu tentei marcar com ele, estava marcada uma reunião, nós iríamos levar lá essas questões levantadas no CEPAI. Mas assim que ele soube a pauta, ele desmarcou a reunião que nós teríamos. Então eu resolvi fazer a visita e trazer diretamente uma comissão aqui, que veio hoje para que pudesse fazer de público aqui na Comissão de Direitos Humanos, as denúncias e as reclamações que vocês viram aí, e que passou ao vivo pela TV Assembleia. Não adianta mais, no meu entendimento, ir lá com o Foguinho agora, porque a diretora, segundo o relato que eles fizeram, Duval, a diretora disse que tem amplo trânsito junto ao Foguinho, que pode ir lá, que não resolve. Então a solicitação que eu queria fazer, além disso que você fez, é que nós marcássemos uma reunião de urgência com o Secretário de Saúde. Não adianta mais ir lá no Foguinho, não. Vamos diretamente no Secretário de Saúde levar esse dossiê e pedir a saúde não marca audiência com ninguém. Esse que é o grande problema. Então a gente acampa lá na sala dele alguma coisa, para entregar diretamente e pedir a saída imediata dessa diretora, ou então fazer um requerimento já pedindo a saída dessa diretora. Comissão, então nós vamos provar fazendo audiência com o Secretário de Saúde para discutir isso. E você vê a lista já dos convidados que nós levaríamos na reunião. E podia também enviar para eles já, e fazer um requerimento solicitando a retirada dessa diretora, até a aturação de todos esses fatos colocados aqui. É, a audiência ou a visita. O afastamento dela. Visita ao secretário. Uma visita ao secretário e uma solicitação a ele de afastamento da diretora até a aturação. Mas nós vamos encaminhar esses dossiês, notas taquigráficas, com essa sugestão da comissão, do afastamento da direção, para mesmo antes da audiência já ter essa informação.